Começa agora, programa Rádio Câmara, Rádio Câmara Online, apresentação Carlos Demarque. Plenário vai analisar três itens na trigésima nona sessão ordinária. Requerimento de informações pedindo melhorias em estrada rural é aceito pelos vereadores. Hoje é sexta-feira, 4 de dezembro de 2020. E o Rádio Câmara Online está no ar. Olá, uma boa tarde a todos. Os vereadores de Arassatuba se reúnem na próxima segunda-feira, a partir das sete da noite, para analisar e votar três itens que estão na pauta da trigésima nona sessão ordinária do ano. Uma das matérias será analisada em regime de urgência. Trata-se do projeto de lei que autoriza o Executivo a celebrar termo aditivo ao contrato de consolidação e refinanciamento de dívidas firmado com a União. O objetivo do termo aditivo é inserir no contrato as disposições da lei complementar que estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, especificamente no que se refere à suspensão entre 1º de março e 31 de dezembro dos pagamentos de dívidas contratadas com a União. De autoria do vereador Arlindo Araújo, será analisado o projeto de lei que estabelece limites e critérios para as despesas do Executivo relativas à contratação de serviços de propaganda e publicidade. O parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação a essa proposta foi rejeitado na 37ª Sessão Ordinária, o que possibilitou a tramitação da matéria. Vamos acompanhar o que disse o vereador Arlindo Araújo, autor do projeto, naquela sessão. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que a Prefeitura tem gasto R$ 2 milhões por ano com propaganda, no governo do jurador e no governo anterior. Eu entendo que esse valor é muito alto para um município que tem um orçamento de R$ 720 milhões no ano. Não existe nenhum dispositivo que consiga limitar esse gato. O prefeito tem arbitrado esse valor de acordo com as suas conveniências. É importante que o Poder Legislativo possa estabelecer um limite, porque amanhã ou depois aparece um prefeito que quer gastar R$ 10 milhões e manda o projeto no orçamento e a casa ou aprova ou aprova o orçamento inteiro. Nós teríamos duas maneiras de limitar isso. O prefeito manda o orçamento para a casa, dizendo que quer gastar R$ 2 milhões com propaganda, a gente vota sim ou não, mas não tem como individualizar essa votação. Não dá para você votar só a propaganda, você vota a peça como um todo. E aí você poderia cometer até alguma injustiça, dependendo de como vier esse orçamento. A outra maneira que foi dita de controle seria na hora da apreciação das contas. Quer dizer, já gastou o dinheiro. Quando vier para essa casa a apreciação das contas, você pode votar contrário a essas contas. Mas aí já gastou o dinheiro. Eu entendo que é dever e que é legal, que é uma atribuição do Poder Legislativo, estabelecer um limite máximo em termos percentuais, para que o prefeito possa estabelecer o que ele quer gastar dentro desse percentual, não ultrapassando esse percentual. Dessa forma, o Poder Legislativo tem um controle sobre esses gastos. Basicamente, é essa a essência da ideia, que visa limitar, eventualmente, algum abuso. O vereador Dunga assina projeto de resolução que prorroga o prazo de entrega de honrarias e homenagens concedidas nos exercícios de 2018, 2019 e 2020. Na fase do pequeno expediente, podem usar a tribuna os vereadores Doutor Alceu, Doutor Almir, Tiesa e Dunga. E por conta das medidas restritivas de combate ao novo coronavírus, a sessão ordinária não terá a presença de público. A sessão será transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal 6 do Sistema Net Digital, pela TV Noroeste, no canal 19.1, em sinal aberto, e ainda pelo canal da Câmara no YouTube e Facebook, disponíveis no site oficial da Câmara, o www.aracatuba.sp.leg.br. E as péssimas condições de tráfego da estrada rural do bairro Água Funda, em Aracatuba, levaram o vereador Alindo Araújo a cobrar providências da administração. Por meio de um requerimento de informações aprovado pelo plenário, na sessão ordinária da última segunda-feira, o parlamentar está perguntando à Prefeitura quando foi feita a última manutenção no local e qual a previsão para novas melhorias. No mesmo pedido, o parlamentar questiona os recursos recebidos nos últimos quatro anos pelo município, referentes ao programa Melhor Caminho, mantido pelo governo estadual para execução de obras em trechos de estradas rurais. Em outro pedido aprovado, o vereador quer saber se o WhatsApp, canal oficial de comunicação da Prefeitura que distribui informações de interesse público sobre o Poder Executivo, é administrado pela Secretaria Municipal de Comunicação ou por empresa contratada. Neste último caso, Arlindo questiona o valor pago pelo serviço e o prazo de vigência do contrato. O Rádio Câmara Online termina aqui. A apresentação foi de Carlos Demarque e os trabalhos técnicos de Márcio Paiola. O Rádio Câmara é produzido pela assessoria de comunicação e imprensa da Câmara Municipal de Arasatuba. Obrigado a todos que acompanham sempre o nosso trabalho e até a nossa próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri